E aí, boa tarde, bem-vindo a Velocidade na tela da RedeTV, vem aí mais uma etapa da nascara principal categoria do automobilismo norte-americano. Hoje você vai conferir tudo o que rolou na etapa de Phoenix, a penúltima dessa temporada 2019, com o Martin Truex Jr. e o Kevin Harvich chegando para esta prova com a vaga já garantida na decisão. Por isso, seis pilotos foram para a pista já de olho nas duas últimas vagas. E claro que não faltou emoção. O Nascar Show acelera a fundo no Val de Phoenix. A hora da verdade nos playoffs da Nascar, na voz de Fernando Fontana. Grande abraço, amigos da RedeTV. Está valendo o comércio, o primeiro estágio do circuito de Phoenix. E o Kyle Busch já assume a ponta, hein? É o primeiro colocado, o Hamilton na segunda posição. O Joey Logano já emparelha com ele, é o terceiro colocado. E o Larsson na quarta posição, com esse carro número 42 que você está vendo aí. Olha o Kyle Busch, ó. O carro número 18 é o líder. O Joey Logano vai perseguindo o Kyle Busch. Joey Logano que é o carro número 22. Atrás você vê o carro número 11, o carro do Hamilton. O Truex Jr. já passa o Larsson e já passa a ser o quarto colocado. O carro número 19, Truex Jr. lembrando que já venceu a corrida e já está garantido para a grande final. Independente do resultado dessa prova, ele e o Harvick já estão garantidos e já vão lutar pelo título. O Kyle Busch é o líder. Olha o Joey Logano como tenta chegar nele. O Blaney é o nono, em décimo Jones, em décimo primeiro o Almirola, em décimo segundo o Keselowski. Em décimo terceiro o Boyer, em décimo quarto o Di Benedetto, em décimo quinto o Bulma. Está aí no detalhe para você o Kyle Busch. O Kyle Busch é o carro número 18. O Joey Logano vai na cola dele. O Joey Logano vai no retrovisor, a diferença é de 25 décimos de um para o outro. A diferença é muito pequena. O Remini também vai chegando e aí você vê o Elliot, ó. O Elliot brigando com o Truex Jr. O Truex Jr. não tem nada a perder, já está garantido na final, mas o Elliot tem tudo a ganhar. E o Elliot vai tentar fazer a ultrapassagem. O Logano que nas últimas cinco corridas terminou apenas uma entre os top 10. O Logano está devendo um pouquinho nessas corridas da NASCAR, nas últimas corridas. Está aí o carro número 22, ó. Truex Jr. e Harvick garantidos, como você pode ver ali na tabelinha do lado. E o Joey Logano vai tentando se garantir. Está aí o carro número 22, ó. O Joey Logano, no detalhe, para você. O Remini um pouquinho atrás. Você vê o Kyle Busch. O Elliot, ó. Está esse carro número 9. O Truex Jr. está na quinta posição. O Blaney é o nono em décimo de ouro. Décimo primeiro, o Kozelowski. E aí você vê que a diferença do Kyle Busch na tabelinha ali em cima, ó. Kyle Busch, carro número 18. O Logano, o carro número 22. A diferença é de 24 décimos. Está aí o Chase e ele, ó. E nas últimas seis vitórias, três foram nos playoffs, né. Em Dover, em 2018. Em 2018, no Kansas. Em 2019, no Roval. Está aí, no detalhe, o Chase e ele, ó, para você. Kyle Busch é o primeiro colocado. O Remini na segunda posição e a diferença aumenta, hein. Vai para 47 décimos em relação do primeiro para o segundo colocado. Aí o Danny Remini, que está há cinco anos na Joey Gibbs. Ele, inclusive, assinou o contrato em 2004. E vai tentando vencer essa corrida aí. Está aí o Elliot no detalhe para você. Essa imagem de dentro do carro dele. Agora você vê o Remini. Vai dirigir o Remini. É o segundo colocado. Vai tentando perseguir o Kyle Busch. A diferença é de 45 décimos de um para o outro. Uma diferença bem pequena se comparado com a NASCAR. E aí você vê o Joey Logano atrás. E agora problemas no carro do Stenhouse Jr. 67 voltas completadas de 312. Bandeira amarela. Você vê como o carro do Stenhouse Jr. Vai soltando faísca com muitos problemas. E nesta imagem recuperada, a gente vai ver o que aconteceu. Você vê o Stenhouse Jr. lá no fundinho. Ele acaba perdendo o controle do carro. Acaba batendo no muro. Come um pouquinho de muro. E aí o Stenhouse Jr. com problemas no carro. Tem que parar nos boxes. Bandeira amarela. O carro número 17 soltando muita faísca. E agora a equipe está tentando consertar. Inclusive desamassar o lado que acabou tocando no muro. Que é o lado direito do carro. E aí eles fazem a troca de pneus também. Para que o Stenhouse Jr. volte para a corrida. 68 voltas completadas de 312. Faltam 8 para acabar o primeiro estágio. E na relargada o Brad Keselowski é o líder. O carro número 2 na liderança. Você vê o Kyle Busch um pouquinho atrás. Já fica na terceira posição. O Remini é o carro número 11. É o segundo colocado. O Elliott vai para a quinta posição. Também é o carro número 9. E atrás dele o McDowell. Olha o Elliott. Agora o Elliott já passa 2. E já é o terceiro colocado. Já é o terceiro colocado. Agora o Kyle Busch vai tentar de novo ficar na terceira posição. Por enquanto o Elliott conseguiu passar. Vamos ver se o Elliott vai fechar o Kyle Busch. Não deu para fechar. O Brad Keselowski um pouquinho à frente é o carro número 2. O Remini é o líder. Neste exato momento é o carro número 11. Faltando duas voltas para terminar nesse primeiro estágio. Está aí o Remini no detalhe para você. O carro número 11 vai liderando este primeiro estágio. Olha só. O Elliott já passa o Brad Keselowski. O Elliott passa o Brad Keselowski. E já é o segundo colocado. Ele vai para cima do Remini. Vai para cima do Remini e vamos para a volta final. Vamos para a volta final. O Remini vai pisando. Aumenta um pouquinho a diferença em relação ao segundo colocado que é o Elliott. 49 décimos é a diferença de um para o outro. Está aí o Danny Remini no detalhe para você. Vai vencer nesse primeiro estágio. Agora falta muito pouco. Vai vencer o Danny Remini. E vamos para mais uma curva. Enquanto isso o Joe Logano vai tentando encontrar espaço. O Larson também chega nele. O Larson que é o carro 42 vence o Remini. Está valendo o começo. Segundo estágio do circuito de Phoenix. E olha vale e vaga para a final. Danny Remini é o líder mas já foi ultrapassado. Ele assume a primeira posição. O Caio Busch na segunda posição. O Joe Logano é o terceiro. Você vê o Larson na quarta posição. O carro número 42. Já é ultrapassado o Larson pelo Blaney. Também pelo Remini. E aí você vê. O Joe Logano fica na primeira posição. O carro número 22. O amarelo. O 9 é o segundo colocado. O Caio Busch é o terceiro. Que é o carro número 18. O Blaney. Que é esse carro vermelho. É o quarto colocado. Com o Remini na quinta posição. 84 voltas completadas de 312. A diferença do Logano para o Elliot é de 20 décimos nesse exato momento. Olha só. O Joe Logano vai pisando. O Elliot vai tentando chegar nele. O Caio Busch também. Neste exato momento. O Joe Logano garantiria a vaga para a final. Com esta posição. O carro número 22 garantiria a vaga. Mas ainda tem muita corrida pela frente. E aí você vê. Imagens de dentro. Do carro do Caio Busch. Vem do Remini tentando chegar. Que é o quinto colocado. O Almirola é o décimo. Truck Junior. Agora é o décimo. O Almirola passa a ser o nono. Passa ele. O Jones é o décimo terceiro. O Johnson é o décimo. Quarto Soares é o décimo oitavo. O Keselowski. Que chegou até a liderar. No primeiro estágio. É o décimo nono colocado. E aí. Imagens do Joe Logano. No momento. Do lado esquerdo. Quando ele faz a ultrapassagem para ser o primeiro. Ele passa o Remini. E vai para cima do Eliott. O Eliott que é o carro número nove. E passa o Eliott. Duas ultrapassagens bem ousadas do Joe Logano. Ficando na primeira posição. E vai aumentando a diferença em relação ao Eliott. A diferença agora é de oitenta e oito décimos. O Joe Logano no detalhe para você. Esse aí é o Blaine. O carro número doze. O carro número doze. A frente do Remini. A imagem. A câmera é de dentro do carro do Remini. Vendo o carro número doze. Tentando chegar. Olha só. Está aí o Caio Busch no detalhe para você. Você vê vários ângulos. Várias imagens muito legais da Alasca. Que você vê aqui na telinha da RedeTV. Para você curtir o carro número dezoito. Do Caio Busch. E esta imagem de dentro do carro do Caio Busch. Olha como ele pressiona. Olha como ele fica no retrovisor do Eliott. Tenta fazer a ultrapassagem. O Eliott fecha ele. E aí ele fica se movimentando para lá. Se movimentando para cá. Tenta encontrar espaço. Muito legal essa corrida da Alasca. Estamos no segundo estágio. 90 voltas completadas de 312. Faltam 61 voltas para acabar esse segundo estágio. E o Remini vai para cima do Blaine. O Remini vai para cima do Blaine e faz a ultrapassagem. O Remini na frente do Blaine. Agora ele fecha o carro número 12. Para se manter na posição. Na quarta posição. O Blaine é o quinto. Você vê que o Eliott é o segundo colocado. E o Joey Logano na primeira posição. O Caio Busch agora é o quarto. O Remini passa a ser o terceiro. Está aí o Joey Logano. 61 voltas lideradas da 143. Está aí no detalhe para você. O carro número 22. Faltando 7 voltas para acabar esse segundo estágio. O Joey Logano vai fazendo uma excelente corrida nesse momento. O Eliott é o segundo colocado. A diferença é bem grande em relação ao primeiro. 79 décimos. Agora cai um pouquinho para 75. E olha só que disputa legal entre Eliott e Remini. O Eliott é o carro número 9. Passa o Remini. Ganha mais uma posição. É o segundo colocado. O Remini passa a ser o terceiro. E o Remini não quer deixar. O carro número 11 parte para cima dele. Faltando 5 voltas para terminar. Para a corrida. Está aí o Remini. Ele abre a curva. O Remini abre. Agora ele vai tentar fazer a ultrapassagem. Quando o Eliott fecha ele de novo. O Eliott fica na frente dele. Fecha ele. A diferença e a distância é muito pequenininha. O Remini está no retrovisor. Vai pisando o Remini para tentar chegar no Eliott. Você viu como o Eliott fechou o Remini. Agora o Remini na curva. Ele fecha a curva para fazer a ultrapassagem. Para fazer a ultrapassagem. O Remini volta a ser o segundo colocado. Quase que ele se toca. Quase que ele se toca. Porque o Eliott vai lá e consegue fazer a ultrapassagem de novo. Que isso? Está legal pela segunda posição. Está aí o Eliott. No detalhe para você o carro número 9. É o segundo colocado. Olha o Remini. Vamos ver se ele vai deixar. Vamos ver se ele vai deixar. Vai pisando o Remini. Vai pisando o Remini. Emparelha com o Eliott. Os dois estão lado a lado. Emparelhados. Agora o Remini é o segundo colocado. O Remini é o segundo colocado. Agora nessa curva o Eliott pisa. Consegue fazer uma ultrapassagem. Passa o retardatário e fecha o Remini. Fecha o Remini e garante a segunda posição. Mas o Remini parte para cima de novo. O Remini parte para cima de novo. Que disputa legal. Que disputa interessante que você vê aqui em Phoenix. No segundo estágio. O Eliott é o segundo colocado. Vai se mantendo. Agora ele vai se mantendo. O Remini tenta chegar. Fecha o Remini o Eliott. Fecha o Remini. E agora o Remini abre para o outro lado. Para fechar mais na curva. E é o segundo colocado. Estamos na volta final. O Remini é o segundo colocado. Passou o Eliott. Que disputa legal. Que disputa interessante. Enquanto isso o Logan é o líder. O Logan é esse amarelo aí. Vai vencer. Faltam poucos metros. Vai vencer no segundo estágio o John Logan. Está aí no detalhe para você o carro número 22. O Remini vai garantindo a segunda posição. Vai vencer. Vence o Logan. O Remini é o segundo. O Eliott é o terceiro. Está valendo o começo. O terceiro estágio no circuito de Phoenix. Agora vai decidir tudo, meu amigo. Agora eu pego para capar. Olha só. O John Logan é o líder, hein? O Eliott é o segundo colocado. O Remini está na terceira posição. Mas agora já passa o Eliott. Já passa a ser o segundo. O Eliott passa a ser o terceiro. O Kyle Busch emparelha. Tenta se enfiar ali no bolo. Um pouquinho mais atrás você vê o carro número 12. O carro do Blaine que vai chegando no Kyle Busch em parelha com o Kyle Busch. E o Remini vai para cima do Eliott. O Remini vai para cima do Eliott. A disputa do segundo estágio começa a virar também no terceiro. Olha só. Remini e Eliott. Que disputa legal. Está aí o Remini. Ele é o terceiro colocado. O Eliott conseguiu fazer a ultrapassagem. O carro número 9. O Remini é o carro número 11. Você vê um pouquinho mais atrás o Blaine. O Kyle Busch. Blaine e o Kyle Busch também praticamente emparelhados. Agora o Blaine está um pouquinho à frente do Kyle Busch. Que é o carro número 12. O Kyle Busch é o carro número 18. Está na quarta posição. Que legal. O Truck Junior é o sexto. O Hardwick é o sétimo. O Keselobis que é o nono. Em décimo, o Boyer. Em décimo primeiro, o Newman. Em décimo quarto, o Byron. E olha. Quem estaria classificado agora? Neste momento, se a corrida acabasse agora, o Logano e o Kyle Busch estariam conseguindo vaga. Dois já estavam classificados. Que é o Truck Junior e o Hardwick por terem vencido as corridas nos playoffs. Está aí o Remini. No detalhe para você. O Remini vai pisando. Está na frente do Eliott. Agora o Kyle Busch. Ele chega mais para tentar fechar a curva. Para ultrapassar o Blaine. O Blaine não quer deixar. Está aí o carro número 12 do Blaine. Ele vai acelerando para se manter na posição. E aí, imagens de dentro do carro do Kyle Busch. Como os carros estão muito perto uns dos outros. E aí você vê o Blaine. O Blaine consegue fazer a ultrapassagem no Kyle Busch. Consegue fechar ele para não deixar ele passar. Kevin Hardwick, no detalhe para você. Tentando dirigir o carro. Ele não faz uma boa corrida. É o sexto colocado apenas. Para o Kevin Hardwick não é uma boa posição. Mas como ele também já está garantido. Aí ele está um pouco mais tranquilo. E aí problemas com o carro do Eliott. Problemas com o carro do Eliott. Ele não tem mais traseira, meu amigo. Não tem mais traseira. Acabou a corrida para o Eliott. Acabou a corrida para o Eliott. Acabou o sonho de título da Nasca. Você vê o chefe da equipe desolado. O Eliott tenta sair com o carro. O carro mal consegue se movimentar. Bandeira amarela. 167 voltas completadas e 312. Você vê aí. O Eliott dentro do carro. Completamente desolado. Chateado. Não tem mais chance. O Pace Car está na pista. Você viu passando por ali. E o Eliott vai saindo do carro. O Eliott viu que a corrida acabou para ele. O chefe de equipe não sabe o que fazer. Não sabe o que falar. Não sabe como consolar. O Eliott vai tentando sair agora do carro. Olha só. Revoltado. O dono do carro número 9. Está aí o Chase Eliott. Acabou a corrida para ele. No terceiro estágio. Ele acabou batendo. Fazia uma corrida espetacular. Brigava por posição com o Remini. E agora ele vai ter que deixar a corrida. Vai atravessar a pista. Está aí. No detalhe para você. O Chase Eliott. Que fazia uma corrida muito boa. Estava sonhando com o título da Nascar. Em se classificar para a final. E agora a gente vai ver o que aconteceu. Agora a gente vai ver o que aconteceu. Nessa imagem de dentro de um dos carros. Você consegue ver. Ele acaba batendo. Perde o controle do carro. Bate no muro. Bate a parte traseira. E depois ele bate a parte da frente também. Olha só. Chase Eliott. No detalhe para você. Com o carro completamente destruído. Não tem mais traseira. A parte da frente também estava detonada. Ele não conseguia mais sair com o carro. E aí. Acaba a corrida. O Chase Eliott. Acaba o sonho de título. E na relargada. Adivinha que é o líder. O Joey Logano. Que beleza. Que corrida que faz o carro número 22. O Hemingway é o segundo colocado. Está aí o carro número 11. O segundo colocado. O Kyle Busch é o terceiro colocado. O Blayman está na quarta posição. Uma disputa muito legal entre eles. Você vê o Joey Logano. É o carro número 22. Passa Joey Logano. Passa Hemingway. Passa Kyle Busch. Passa Blayman. Vai passando também o Turek Juna. Vai passando o Raço. Vai passando todo mundo. Muito legal. 175 voltas completadas. De 312. É a reta final para os finalistas da NASCAR. Você vê aí. O Joey Logano continua se mantendo na final. É o líder da prova. Está 24 décimos na frente do segundo colocado que é o Hemingway. Na terceira posição você vê o Kyle Busch. Essa imagem de dentro do carro do Kyle Busch. Essa imagem de dentro do carro do Kyle Busch vem do Hemingway à frente. E aí o Joey Logano. Joey Logano e Hemingway. Joey Logano e Hemingway. Uma disputa entre eles pela primeira posição. O Hemingway vai chegando. Faltando muito pouco para a prova acabar. 177 voltas completadas até agora. E o Hemingway passa o Joey Logano. O Hemingway passa o Joey Logano. O Hemingway passa o Joey Logano. Que é o terceiro colocado agora. Neste momento o carro número 18. Como você está vendo na tela aí. O Joey Logano está na frente dele. O Hemingway tenta agora manter uma certa distância em relação ao segundo colocado. O Hemingway acelera bastante o Hemingway. A distância já sobe para 47 décimos. Em quinto laço, em sexto, o Turk Junior. O nono é o Kazelowski. Em décimo, o Boyer. Em décimo primeiro, o Mena. Em décimo segundo, o Newman. No detalhe para você. Está aí o Danny Hemingway. 198 voltas completadas de 312. Já passa mais um retardatado que é o Chastain. Já passa o Chastain, que é o carro número 15. Vai se mantendo na primeira posição. E agora com uma diferença absurda em relação ao Kyle Busch. Absurda em relação ao Kyle Busch. A diferença de 4.42. Que o Kyle Busch é o segundo colocado. Então, a diferença do Hemingway para o segundo colocado é realmente enorme. Se nada grave acontecer com o Hemingway. Grandes chances dele vencer a corrida e garantir vaga para a final. Grandes chances. E aí você vê, 231 voltas completadas de 312. Os três primeiros da prova, você viu na tela juntos. O Hemingway é o primeiro, o Kyle Busch é o segundo. Inclusive, desde o último pit stop, eles já completaram 77 voltas. O Hemingway vai para a volta 78. Como você pode ver aí, o Truck Junior e Harvick já estão garantidos. O Hemingway e o Kyle Busch estariam garantidos neste exato momento, se a corrida acabasse agora. Se a corrida acabasse agora. E o Joey Logano, que é o nono, fica conversando com o chefe de equipe, hein? O Joey Logano que está lá atrás, fica conversando com o chefe de equipe. 78 voltas, faltando 78 voltas agora, 77 para acabar a corrida de Phoenix. E aí você vê o carro do Nemes. O carro dele com muitos problemas, ele vai ter que parar nos boxes. Está aí o carro número 27. Vai perdendo aceleração, solta muita faísca debaixo do carro também. E aí vai ter que parar nos boxes. O Di Benedetto também já está parado nos boxes. Você vê, o Joey Logano já caiu de posição. O décimo primeiro colocado agora, nesse exato momento. O Hemingway vai para cima do Joey Logano. O Joey Logano é retardatário. Estava atrapalhando. O Joey Logano é o décimo primeiro. O Hemingway é o líder da prova. Com uma diferença absurda em relação ao segundo colocado. Mais de 10.65. E aí você vê o Hemingway. Ó, no detalhe para você. Um pouquinho à frente dele, você vê o Byron, que também é retardatário. O Deni Hemingway vai fazer a ultrapassagem no Byron. Esta é a imagem de dentro do carro do Deni Hemingway. Vai fazer a ultrapassagem. Passa mais um retardatário, o líder da prova. Faltando 43 voltas. Agora 42 para acabar. Está aí, no detalhe para você, o Deni Hemingway. Agora ele só vai passando retardatário. Com uma diferença que só vai aumentando em relação ao segundo colocado. Então, realmente uma diferença absurda. O Deni Hemingway estaria garantido. É porque venceria esta prova de Phoenix. Estaria na final. E o Kyle Busch seria o quarto a disputar título. Também se garantiria na grande final. Está aí o Dilo é o carro número 3. Ele disputa posição com o irmão, que é o carro número 13. Os dois estão praticamente lado a lado. E aí o carro 42, que é o carro do Larson. Neste momento, o Larson, que caiu muito, caiu muitas posições. Agora não faz uma prova muito boa. Já fez uma prova melhor nos dois primeiros estádios. E aí você vê, ó. Imagens de dentro do carro do Diologano. Imagens de dentro do carro número 22, que estaria fora da final. Que estaria fora da final Diologano. Ele passa o Hemingway nesse momento, que é o carro número 8. O Diologano é o nono colocado. O Deni Hemingway é o primeiro colocado. Olha só. No detalhe do lado esquerdo, o Hemingway do lado direito, o Diologano. O Hemingway estaria classificado. O Kyle Busch também. E o Diologano não estaria. O Diologano precisa que o Diologano vá mal. E o Diologano recupere pelo menos sete voltas para conseguir a classificação para a final. Está difícil a vida do Diologano. Que é o nono colocado nesse exato momento. Você vê do lado esquerdo o Deni Hemingway, que é o primeiro colocado. 290 voltas completadas de 312. Faltando 23 voltas para acabar a corrida de Fenix. E aí você vê, ó. Olha só o Hemingway como tenta chegar. O Hemingway como tenta acelerar. Está aí no detalhe para você. O Hemingway vai se mantendo na primeira posição. Vai se mantendo como campeão. E aí você vê a corrida do Texas, né? No dia 3 de novembro de 2019. O Deni Hemingway, que acabou sofrendo esse acidente aí. Acabou derrapando o carro para fora da pista. Pegou ele embaixo do carro na hora de subir na grama. Depois foi para o asfalto. E agora você vê como as coisas acabam se invertendo nesta corrida. Ele vai vencendo e vai garantindo vaga para a final. Está aí o Deni Hemingway no detalhe para você. O carro número 11. E aí o Kyle Busch na quarta... Na tabelinha ali. É o quarto colocado. Estaria garantindo vaga. O Kyle Busch, que é o segundo colocado da prova. A diferença já caiu em relação ao Deni Hemingway para 7.50. O Blaymond é o terceiro colocado. Está aí o chefe de equipe do Deni Hemingway. O Christoph Gabenhardt, que é o chefe de equipe, está muito tranquilo. Vai passando as instruções. O Deni Hemingway está falando o seguinte, ó. Não faz nenhuma besteira, meu amigo. Que aí você vai ganhar a prova. Fica de boa. Passa os retablatários sem muita ousadia. Mantenha essa distância. As instruções até eu consigo passar nesse momento, né? Que aí fica até fácil. Também com uma diferença de 7.55, meu amigo. É só manter o que está fazendo. 19 voltas para acabar a corrida. Está aí o Deni Hemingway. No detalhe para você. Vai vencer e vai garantindo vaga na final. Vai garantindo vaga na final. Vai sonhando com o título do Deni Hemingway. É o primeiro colocado com uma diferença absurda em relação ao segundo colocado. 7.51. Está aí no detalhe para você o carro número 11. Olha como ele dirige, ó. Com muita tranquilidade. Vai dirigindo, vai acelerando. Vai tirando um pouquinho o pé nas curvas. Para que não ocorra nenhum acidente. Está aí o Deni Hemingway no detalhe para você. O Blanen é o terceiro colocado, né? E a diferença do Blanen para o líder é bem maior. É de 10.51. E aí você vê na tabelinha do lado. Aqui o Junior e o Rádio que garantidos. O Hemingway estaria também garantido na final. Junto com o Caio Busch. O Nogano estaria de fora. Quem diria, né? E aí do lado direito da tela você vê o Jimmy Johnson, que é o 15º colocado. Jimmy Johnson que chegou a sonhar com o título, mas acabou caindo fora até da disputa dos playoffs. E aí o Jimmy Johnson acaba não tendo chances de título nessa temporada. Problemas no carro do Reagan tem que parar aí nos boxes. O carro número 38 vai parando. Bandeira amarela. Está aí o Reagan no detalhe para você que esse carro número 38 vai fazendo a parada nos boxes. E aí também o carro número 36. E agora, nesta bandeira amarela, você vai notar que muitos carros vão começar a parar também. Faltando nove voltas para terminar a corrida, né? Chega um momento estratégico da corrida e vamos ver as paradas. Vamos ver como serão as paradas dos boxes. Está aí no detalhe para você. Esse é o Danny Hamlin. É o líder da prova, o Danny Hamlin. Vai garantindo vaga na final. O Danny Hamlin vai vencer o Phoenix. Está aí no detalhe para você. Agora ele vai parar nos boxes. Ele vai aproveitar a bandeira amarela e também vai fazer uma parada nos boxes. Até para o carro aguentar até o final da corrida. Olha lá. A bandeira amarela. Pace Car está na pista. Os carros não fazem as ultrapassagens. Mas eles vão aproveitar para parar nos boxes. Olha lá. Todo mundo vai parando. Olha lá. Danny Hamlin vai parando. Kyle Busch vai parando. O Blaney vai parando. O Truax Jr. vai parando também. Está aí no detalhe para você. O Kurt Busch também chega por ali. Vamos ver essa parada do Truax Jr. no carro 2019. Já faz a troca de um lado. Coloca também o combustível. Vamos ver se vai ser rápida esta parada do Truax Jr. Começa a trocar o outro lado também. Começa a trocar os pneus. E aí você vê. Blaney em cima. Danny Hamlin no meio. Kyle Busch ali embaixo. Vamos ver quem vai trocar primeiro. O Hamlin vai fazer a troca. Já troca um lado. Só trocou o lado. Colocou o combustível. Já saiu. Saiu muito rápido. E aí você vê em cima. O Blaney também sai. O Blaney só troca um lado. E aí o Kyle Busch. A equipe se complica na hora da troca de pneus. E aí o Kyle Busch perde uma posição. O Blaney largou na frente dele. O Kyle Busch perde uma posição nos boxes. O Hamlin se mantém na primeira posição. Faz uma troca muito rápida. Uma troca muito inteligente. Uma estratégia adotada pela equipe. Só troca uma parte dos pneus. A parte do lado direito. Onde os pneus se desgastam mais. É a estratégia do chefe de equipe. Como você está vendo aí. Para vencer a corrida. Para garantir vaga para a final. Está aí o Danny Hamlin. No detalhe para você. 310 voltas. Falta muito pouquinho agora. São 312. Está aí o Danny Hamlin. Vai dar a relargada. Ainda estamos na bandeira amarela. O Danny Hamlin é o líder. O Blaney na segunda posição. O Kyle Busch nessa troca de pneus. Caiu para terceiro. Olha só. Agora que o bicho vai pegar. Agora que o bicho vai pegar. Na relargada. O Hamlin assume a primeira posição. Ele continua ali. Só que o Blaney chega do lado dele. O Blaney chega do lado dele. O Hamlin agora passa o Blaney. O Kyle Busch vai passar o Blaney também. O Kyle Busch vai passar o Blaney. O Kyle Busch é o segundo colocado. Ele havia perdido posição nos boxes. Mas agora se recuperou. Faltando pouquíssimas voltas para terminar. Está aí o Danny Hamlin. Um detalhe para você. Olha só. O Kyle Busch é o segundo colocado. Esse carro número 18. O Blaney é o carro número 12. O Truck Junior um pouquinho mais atrás. O carro número 19. Como você está vendo aí no vídeo. A diferença do Hamlin para o segundo colocado é de 36 décimos. Já foi muito maior. Já foi muito maior. Está aí no detalhe para você. O Kyle Busch vai se garantindo na final. O Danny Hamlin também com a liderança na prova. O Joey Logano vai ficando de fora. O Blaney também. O Larson também. Está aí no detalhe para você o Hamlin. Agora falta muito pouco. O Hamlin vai ganhar Phoenix. O Hamlin vai ganhar Phoenix. Mas o Kyle Busch vai apertando. Estamos na volta final. Está aí no detalhe para você. O Kyle Busch é o segundo colocado. Se o Hamlin não fizer nenhuma besteira ele está na final. Agora faltam poucos metros. Faz mais uma curva. Vai vencer o Danny Hamlin aqui em Phoenix. Vai ganhar a pendeirada. Vence o Hamlin. O Kyle Busch é o segundo colocado. Comemora demais o Danny Hamlin. E está na final. Tem o sonho de título. Ele e o Kyle Busch classificados para a final. O Harding, o Truck e o Junior já estavam. Ele bate a mão na cabeça. Ele não sabe como comemorar. Ele conversa com a equipe. A equipe se abraça. Vai disputar título no Danny Hamlin. Uma corrida impressionante. Uma corrida muito boa que ele fez. Espetacular este resultado. O Danny Hamlin vai ganhando o carinho da torcida. A galera vibra. A galera bate palma para ele. Ele vai disputar a grande final. Daí o Danny Hamlin não sabe nem o que fazer dentro do carro. E a equipe aí fica comemorando demais. O chefe de equipe chama todo mundo. O Danny Hamlin derrapa na pista. Parabéns ao Hamlin. Está na final junto com o Kyle Busch. Grande vitória a Fernando Fontana. Grande prova de Danny Hamlin. A sexta vitória dele nessa temporada. Você viu que o piloto da equipe Joe Gibbs Racing dominou a corrida em Phoenix. No final ele teve que segurar o Kyle Busch. Mas resistiu bem a pressão. E garantiu-se na decisão da NASCAR. Ele agora vai ter a chance de conquistar o primeiro título na categoria. Danny Hamlin, que tem 38 anos, já é apontado como o melhor entre os pilotos que ainda não se consagraram como campeões da NASCAR. Hora de darmos aquela olhada na classificação final dos playoffs da NASCAR. Se liga aí na tela. Quatro pilotos já direto na decisão. Danny Hamlin, Kevin Harvick, Martin Truett Jr. e Kyle Busch. Foram eliminados o Joey Logano, campeão da temporada passada. Kyle Larson, Ryan Blanen e o Brad Keselowski. Decisão que rola no circuito de Homestead em Miami e com uma regra muito simples. Danny Hamlin, Kevin Harvick, Martin Truett Jr. e Kyle Busch. Quem chegar na frente fica com o título da temporada 2019. E claro, aqui na RedeTV você vai ver como foi a decisão da NASCAR no próximo sábado, logo depois das emoções do campeonato italiano. Tá certo? NASCAR Show fica por aqui. Bom sábado pra vocês. Tchau. 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 Tchau.